Olá meus amores, hoje eu vim fazer o teste do sabão de manga, gente, que está super lindo, eu amei mesmo esse sabão, eu amo sabão de manga, porque ele deixa as minhas mãos super hidratadas quando eu vou lavar roupas, fazer qualquer atividade doméstica com ele, as minhas mãos ficam super hidratadas e ele tem uma espuma deliciosa, aqui eu vou mostrar para vocês também outros sabões que eu fiz no canal aí recente, esse aqui é o sabão de leite de coco, se você quiser a receita desses sabões que eu estou mostrando aqui, é só você pegar na descrição do vídeo, esse aqui é o sabão de aloe vera, olha como que está lindo, gente, e esse é o detergente sólido de limão, e aqui tem o sabão de goiaba, que eu fiz recente aqui no canal, gente, olha que sabões lindos, e todos eles eu deixei o link na descrição do vídeo, é só você pegar e fazer essas receitas maravilhosas. agora eu vou fazer o teste do nosso sabão de manga, que está divino, aqui eu vou lavar um pouco de louça para vocês verem como que ele espuma, tá? ele tem assim uma textura deliciosa, você sente assim aquela hidratação nas mãos, olha a quantidade de espuma, gente, muito 10, o tempo de cura desse sabão é em torno de 21 dias para o uso, tá? E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, diga também o nome da cidade que você está falando para me saber até onde esse vídeo chegou, compartilhe esse vídeo com seus amigos, e se você estiver chegando no canal agora e ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ativa as notificações para você receber novos vídeos, olha a quantidade quantidade de espuma, gente, que esse sabão faz, eu vou lavar toda essa louça aqui somente com essa espuma que está do sabão que está na esponja, tá? não precisa mais, ele dura muito, se você tiver uma família pequena, ele dá para você assim, de duas ou três pessoas, dá para você utilizar ele até dois meses, tá? porque rende muito mesmo, e você vai amar aquele cheirinho delicioso de manga, assim nem parece um sabão, gente, parece um doce, dá até vontade de comer. E aí 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 Olha como que esse sabão é bom, gente Deu para lavar, gente, deu para lavar toda a louça que estava aqui na pia E ainda deu para lavar a pia Agora eu vou fazer o teste aqui No paninho da pia aqui no paninho da pia para vocês ver como que espuma, tá? Só para vocês ver a espuma que ele faz no tecido Você vai amar esse sabão, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque assim você está ajudando o canal Não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer o nome da cidade que você está falando E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ativa as notificações Olha que textura deliciosa que esse sabão tem, gente, olha Maravilhoso E você pode utilizar para fazer esse sabão Aquelas mangas que estão estragando, né? Você pode pegar e fazer o sabão Não tem problema, ela pode estar super madura, tá? Você pode bater até com a casquinha E fazer esse sabão maravilhoso utilizando óleo de fritura O meio ambiente agradece Você vai ficar com as suas mãos super lindas Vai economizar Ou você pode também fazer esse sabão para vendas e aumentar a sua renda familiar Que Deus abençoe a sua vida Muito obrigada pela audiência Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!